10 por 10 com você. O joguinho seu tá começando a ficar praxe. Tá, né? Mas daqui uns tempos você... 10 por 10. Por enquanto, quando você estiver batendo a régua dentro das minas, vai ter que... pegar o tempo. Você não vai bater fácil. A dor do meu nível, você não vai bater fácil. Eu, o Maxwell, o outro, né? Amanhã eu vou pegar isso aí. Posso perder com o joguinho. Aí eu não vou caprichar. O que você está querendo? O que você está querendo? Até agora não sei. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Mas dá só mais um tempo. Só pra mim o que você quer. Bia. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Só uma coisinha mais. Vamos ver. Coisinha de nada. Eu quero... Eu estou aqui experimentando. Hum? E nada lá. Já está mirando. Ah, tá. Não, mudou muita coisa. Mas tudo bem. Já foi da sua parte uma... 2 a 0. Rapaz, 2 a 0. Agora o cara engrossou. Agora eu tenho que botar no meu primeiro time. 2 a 0. É 2 a 0. É aí. É que eu vou deixar.